Cara, temos a pergunta do nosso patrão Hermes Stanislaw, um cara muito preocupado com o meio ambiente, ligado no que a grande mídia está falando do Bitcoin. Então fez uma pergunta nisso, né? O que você acha sobre a tese de que a ampliação do entendimento sobre fontes limpas e renováveis de energia para mineração e a consequente expansão da mesma representará uma grande destrava do valor para o Bitcoin? O Bitcoin acabou, por mais que tenha esses fundos dizendo que o Bitcoin consome mais energia do que em diversos países, as pessoas às vezes acabam não enxergando que muitos desses mineradores, para ele ter um ganho de eficiência e não despender dinheiro para você, por exemplo, o custo que você está dispondo para você fornecer energia ali para você receber seus Bitcoins, não pode ser maior do que o preço do Bitcoin em si, senão sua operação se torna inviável. O que aconteceu no mercado? A galera estava desenvolvendo tanto na parte de hardware, hardware muito mais eficiente, porque consome muito menos energias para estar você tentando, provendo muito mais poder econômico e você obtendo muito mais Bitcoins ao preço abaixo do seu custo. Você tem na questão de energias que antigamente eram consideradas como descartadas, que é onde há um exemplo em usinas de gás, onde você vê aquelas tubulações onde fica adorrando gás, aquele resíduo que ninguém utiliza. Os mineradores viram aquilo ali como uma forma de... É o que ela chama, com aquele fogo em cima, né? Aquilo eles queimando o metano, né? Isso, só que para a indústria de mineração de energia do Bitcoin, aquilo ali serve, porque eles criam um mercado de energia onde eles vão reutilizando energias, por exemplo, no esquema de energias renováveis, né? Que é óleo de solar, não é necessariamente renovável, porque o material daquilo ali é altamente poluente. E esquemas que têm reservas desse tipo de energia, os mineradores acabam utilizando também, e criando um grande mercado de energia, tanto na parte de eficiência de hardware, quanto na parte de energia que é desperdiçada. Energia que é tida como renováveis, eles também utilizam também. E o que aconteceu na China foi o seguinte, como a maior parte da energia lá é subsidiada, e a utilização em maior escala era de carvão, por a energia ser tão barata, a maioria dos mineradores, no início, se concentraram tudo ali. Não porque o carvão era... Na questão da mentalidade dos mineradores, era tão poluente, mas porque a energia era barata, porque ela era subsidiada. A partir do momento que a China começou a repressar os mineradores, o que aconteceu? Vamos investir mais tecnologias em máquinas que tenham um ganho de eficiência, que consumam muito menos energia, para eu conseguir ganhar muito mais bitcoins, despender energia para a rede. Vamos ver qual é o mercado de energia aqui, que a gente pode utilizar, um exemplo. Uma empresa muito grande, acho que é da Noruega, tem a... Depois eu posso até passar o link. Eles criaram uma sub-viária chamada City, onde eles são os maiores produtores de gás e petróleo lá na Noruega. E eles criaram essa sub-viária para... Criaram uma operação de mineração onde esses maquinários vão estar se aproveitando dessas energias que antigamente eram jogadas fora, que não servem para nada, não é utilizado no mercado. Eu lembrei o nome da palavra, é utilizar o sub-produto dessas coisas que eles chamam de resíduos. Mas todo esse resíduo, esses sub-produtos que anteriormente eram jogados fora, são sendo reaproveitados para a questão de mineração.